Olá, seja bem-vindo ao Página 99, eu sou a Carolina e eu sou a Lívia e hoje a gente vai conversar sobre os 12 livros que eu escolhi para ler em 2021 e ver se eu consegui ler todos eles. Bom gente, eu perguntei para vocês recentemente num vídeo se vocês gostariam de ver a lista que eu fiz de 12 livros para 2021, porque como eu disse naquele vídeo, eu fiz essa lista antes de começar o canal, então eu não cheguei a falar sobre ela aqui antes, mas eu vou ser honesta sobre ela, eu mantive ela e tentei seguir ela, mas antes da gente começar, conta para a gente se tu também faz lista, se tu faz lista de 12 livros para o tal ano, porque normalmente o que acontece é que as pessoas atribuem um livro por mês, né, por isso são 12, mas eu não faço isso por aqui, eu simplesmente decido 12 livros que eu quero muito, muito conhecer no futuro próximo, e aí eu vou lendo quando dá, muitas vezes eu leio mais de um livro da lista no mesmo mês, então com relação à data eu sou bem caótica, mas é isso. Bom, o primeiro livro que eu incluí nessa lista foi Ficções do Borges, eu li esse livro em janeiro, ele foi na verdade o primeiro livro que eu li em 2021, e que maneira de começar o ano, porque esse livro aqui é incrível. Então, Ficções reúne, na verdade, dois livros do Borges de contos, né, esse aqui é um livro de contos, e esses dois livros foram publicados separadamente a princípio, e depois foram reunidos aqui sob o título de Ficções. Então, os livros que foram reunidos é O Jardim de Varedas que se Bifurcam e Artifícios. Aqui a gente tem, então, 16 contos do Borges, que servem para te deixar completamente embabacado com a erudição que ele tinha, e com a habilidade que ele tinha em criar histórias que ficam entre a ficção filosófica e a fantasia. E isso é algo interessante de se mencionar, eu acho, porque o Borges tem uma faminha de ser um escritor difícil, hermético, que faz muitas referências, e ele realmente faz, mas eu acredito que esse livro aqui vai ser uma leitura prazerosa, é uma leitura muito instigante e curiosa, porque, como eu disse, ele lida com fantasia, então ele vai criar uns cenários absurdos que, para quem gosta de fantasia, é incrível. E tu pode ler e tirar prazer dessa leitura, mesmo sem pegar todas as referências que ele faz a outros autores e a filosofias, enfim. Se tu quiser saber mais sobre os contos que tem aqui, sobre esse livro tão especial pra mim já, a gente tem uma playlist aqui no canal comentando todos os contos de ficções. Então, são só quatro vídeos, um pouco longuinhos, mas é porque, assim, não se enganem com o tamanho desse livro, sério. Dá pra falar muita coisa sobre ele. Os vídeos são longos, eu falo sobre todos os contos, mas ainda faltou falar coisas, porque Borges, sério, é infinito, esse livro aqui é infinito. Eu já tô com vontade de reler ele, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar mais coisas aqui pra pensar. Enfim, o primeiro da lista, lido, e muito recomendado. O segundo livro que tava na lista era Ilíada, do Romero, esse calhamacinho bonitinho que ficou deformado por causa dos post-its que eu coloquei. Aqui ele é de uma espessura e aqui ele é de outro, então... Esse livro maravilhoso foi concluído em março, eu acho que eu comecei ele em fevereiro e concluí em março. E aqui a gente acompanha o finalzinho da Guerra de Troia. Aqui o foco é num desentendimento que acontece entre o Aquiles e o Agamemnon. O Aquiles era considerado o melhor dos gregos, o melhor guerreiro entre eles. E aí ele acaba sofrendo, assim, injustiça por parte do Agamemnon logo no começo. E aí o que acontece é que ele se recusa a lutar na guerra, no momento em que os companheiros dele estavam realmente precisando, né, desse guerreiro tão habilidoso. E aí essa recusa do Aquiles e a ira dele, a fúria dele, o ressentimento dele, vai acabar trazendo várias consequências que transformam a Ilíada numa gigantesca e catastrófica tragédia. Por se tratar de uma obra antiga, aliás, a Ilíada é considerada a primeira obra, né, da literatura ocidental, eu achava que não ia ser uma leitura tão prazerosa assim, apesar de, claro, eu querer conhecer por ser uma obra importante pra história da literatura. Mas eu não tava colocando, assim, muita fé na leitura em si, na experiência de leitura, e eu não poderia estar mais enganada, porque esse aqui acabou se tornando os meus livros preferidos do ano e provavelmente da vida. Então, se tu tem vontade de conhecer esses clássicos gregos antigos e tem algum receio, a minha dica é pesquisa uma tradução com a qual tu se sinta confortável e vai fundo, porque tu não vai se arrepender, a história que é contada aqui é incrível, é sério. Então é isso, o segundo livro da lista lido e, novamente, muito recomendado. O terceiro livro da lista era Odisseia, também de Homero. Esse livro aqui eu concluí em abril, acho que eu comecei em abril e concluí em abril. E esse livro aqui é meio que uma continuação da Ilíada, porque ele se passa depois que a Guerra de Troia já terminou e vai acompanhar um personagem que aparece na Ilíada, que é o Odisseu, ele que vai ser o protagonista aqui. O que mais me chamou a atenção nessa leitura, eu acho que foi o quão moderna ela soa, porque na Ilíada a gente tem um foco muito grande na violência e na busca por glória e no heroísmo, e aqui não, aqui o heroísmo é diferente, é um heroísmo baseado em inteligência e na astúcia humana, que é simbolizada pelo Odisseu, né, o sempre chamado de astuto. E não só pela temática geral, que é mais moderna, né, que não é tão brutal quanto na Ilíada, mas a própria estrutura da Odisseia também é moderna. Porque aqui a gente tem histórias dentro da história, a gente tem o Odisseu meio que assumindo a narrativa em dado momento, ele não é o narrador, certo? A gente tem o narrador que seria o Homero, mas em dado momento ele assume a narrativa e começa a contar a sua própria história, o próprio Odisseu vira o poeta da Odisseia e não mais o Homero. E outra coisa interessante é que aqui a gente não acompanha só uma linha narrativa, só o Odisseu nas suas aventuras tentando voltar pra Ítaca depois da Guerra de Troia. Aqui na verdade a gente acompanha três linhas que eu consiga me lembrar, três linhas principais, que é então a do Odisseu tentando voltar pra casa, a da Penélope, que é a esposa do Odisseu, ela ficou em Ítaca e aí tem todos esses pretendentes querendo ficar com ela e tomar o lugar do Odisseu e ela não quer porque ela não sabe se o Odisseu tá vivo, se o Odisseu tá morto. E depois a terceira linha é a do Telemaco, que é filho do Odisseu e da Penélope. E o Telemaco sai também de Ítaca em busca de notícias do seu pai desaparecido, há 20 anos já. Então a gente tem essas três linhas, não só uma bonitinha linear. Então outra leitura essencial e que eu consegui ler nesse ano. O quarto livro da lista era Ulysses, do James Joyce, e esse livro aqui foi concluído em agosto de 2021. Então aqui a gente tem três protagonistas, a gente tem o Leopold Bloom, a Molly Bloom e o Stephen Dedalus. O Leopold e a Molly são um casal, eles são casados, e logo no início do livro acontece que o Bloom encontra uma carta e dessa carta ele começa a suspeitar que a Molly vai trair ele neste dia. Então o que ele faz é que ele resolve sair de casa logo cedo e não voltar pra casa. Ele não quer voltar pra casa de jeito nenhum, ele fica até de madrugada fora. E é justamente esse dia, né, o dia 16 de junho e o início da madrugada do dia 17 que este calhamacinho vai contar. Sim, isso aqui é basicamente menos de 24 horas de narrativa. E aí o Stephen Dedalus, que é o terceiro protagonista, ele é um alter ego do Joyce e ele já apareceu em outro livro do Joyce anterior a Ulysses, que é um retrato do artista quando jovem. E o Stephen também tá passando por um momento meio complicado, ele tá tendo problemas com o emprego, com a família, com os amigos, consigo mesmo, e ele também passa o dia na rua, não quer voltar pra casa. Ele tá basicamente sem casa. Então a gente vai ver essas duas figuras, né, o Bloom e o Dedalus perambulando por Dublin e encontrando várias figuras no caminho, vão aparecer vários outros personagens também. E tudo isso marcado pela inventividade formal do Joyce, que baseou o Ulysses na estrutura da Odisseia. Então tem várias referências da Odisseia aqui em Ulysses, episódios que acontecem. E é essa inventividade formal que torna o Ulysses um livro tão comentado até hoje, tão complexo, tão importante e tão controverso também. Então é isso, gente, o quarto da lista, lido. O quinto livro da lista era o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Esse livro foi lido em outubro, ele foi concluído em outubro. E eu acho que eu levei uns três meses pra ler o livro do Desassossego, porque, assim, ele levou muito mais tempo do que eu imaginava que ele ia levar. Ele é formado de fragmentos como se fossem entradas num diário, algo assim. E aí eu pensei, ah, facinho. Só que não, não é facinho, não é rápido. Cada fragmento é muito, muito denso. Então a leitura tem que ser feita aos poucos, senão eu sabia que eu não ia aproveitar tudo que tinha aqui. O narrador desse livro não é exatamente o Fernando Pessoa. É o Bernardo Soares, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. É como se fosse uma mutilação da personalidade dele. E o Bernardo Soares é uma pessoa que vive muito na sua própria mente, no seu próprio mundo. Ele recusa a realidade, ele recusa a ação concreta no mundo. E, no lugar disso, ele escolhe a poesia, o sonho e a imaginação. Então esse livro aqui, que é até chamado de uma autobiografia sem fatos, que são esses fragmentos todos, ele não tem um enredo. Ele só segue os estados mentais e sentimentais, emocionais, do Bernardo Soares, as reflexões dele, as coisas que ele imagina, as coisas que ele sonha. Foi uma leitura incrível, muito, muito incrível. Foi uma leitura muito inspiradora, que me deu muita vontade de escrever também. Então é isso, o quinto livro da lista foi lido. O sexto livro da lista era O Jogo da Amarelinha, do Julia Cortázar. Eu terminei essa leitura em maio de 2021. E esse daqui é um livro que costuma botar um certo medinho nas pessoas, por causa da fama de experimental, de difícil dele. Mas era justamente por isso que eu estava curiosa para ler. Eu queria ver o que tinha, afinal, de tão uau nesse livro. A história dele é até uma história bem simples, mas a execução dele não é convencional. O que acontece aqui é que o Cortázar meio que propõe um jogo da amarelinha no próprio ato de leitura. Então, tu pode ler o livro normalmente, sabe? Passando de página após página, de maneira linear, como um livro comum. Mas ele também diz que tu pode seguir os redirecionamentos que ele deixa ao final de cada capítulo. E aí esse redirecionamento vai te levar para o meio do livro, para o final do livro, enfim. Aí os capítulos ficam todos bagunçados. O que torna o livro não linear e não cronológico. Esse é um livro que, para mim, até se relaciona um pouco com o livro do Desossossego. O personagem principal aqui me lembra um pouco o Bernardo Soares, porque ele também está vivendo uma espécie de crise existencial, mas ele não é tão autoconsciente quanto o Bernardo Soares. Então, o protagonista aqui, que é o Oliveira, ele propõe uma visão de mundo diferente, porque ele também está descontente com o mundo da maneira que ele é, com o mundo moderno. E aí ele propõe uma visão mais poética, mais lúdica, mais sensível, mas ao mesmo tempo ele não consegue chegar lá, sabe? E talvez ele tente aplicar essas ideias dele de uma maneira não muito saudável para ele, para as pessoas ao redor dele. E, enfim, para saber mais sobre isso, tu vai ter que ler o livro ou então assistir a resenha que a gente tem já aqui no canal, sem spoilers, mas eu acho que dá para ter uma boa ideia do tipo de temáticas que a gente encontra aqui. Então, mais um da lista lido e também recomendado se tu gosta de coisas mais experimentais. O sétimo livro da lista era As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Esse daqui também foi concluído em maio, assim como O Jogo da Amarelinha. Esse aqui é outro livro que é super curtinho, assim, como ficções, mas ele é incrível e eu acho muito difícil de explicar ele, porque ele é tão incrível e único. Eu nunca li nada assim, eu não acho que eu vá ler nada assim novamente. Então, ele é formado por fragmentos também, assim como o Livro do Desassossego, só que ele é diferente, a história dele é bem diferente. O que a gente tem aqui é o Marco Polo, né, o explorador, o viajante Marco Polo, e ele viaja pelo Império do Kublai Khan. E aí ele volta, depois de fazer suas viagens, de conhecer várias cidades, e explica para o Kublai Khan os lugares que ele conheceu, as pessoas que moram nessas cidades. Só que as descrições das cidades, que são os fragmentos que tem aqui, não são descrições comuns, são descrições alegóricas, são descrições que beiram também a fantasia, vai ter umas cidades muito absurdas aqui. O Calvino consegue incluir críticas e filosofias e reflexões de uma maneira muito sensível, muito bonita, e, o que eu acho o mais incrível de tudo, muito visual, muito imagética, porque ele faz todas essas reflexões que tem aqui, usando o símbolo da cidade. Então, a cidade, na verdade, ela se adapta dependendo da mensagem que ele quer passar. E, como eu falei sobre ficções, é um livro curto, mas não se engane por isso. Esse daqui também, assim como o livro do Desassossego, tem que ser lido aos poucos para ser completamente assimilado, pelo menos foi assim comigo, porque cada fragmento também é muito denso. Não é uma leitura exatamente difícil, mas é denso. Se tu começa a pensar sobre aquilo ali, tu consegue pensar muita coisa, ele chama para muita reflexão, então é melhor ler de pouquinho, porque vai ser uma leitura bem mais gostosa. Se tu quiser saber mais sobre As Cidades Invisíveis, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, também sem spoilers, até porque não tem como ter spoilers sobre esse livro, eu acho. Mas, enfim, lá naquele vídeo a gente fala mais certinho, com um pouco mais de profundidade sobre o que a gente encontra aqui. Outra escolha maravilhosa para 2021 e outra leitura concluída. O oitavo livro da lista era O Hobbit, do Tolkien. Esse livro aqui a gente concluiu em abril. E é uma leitura muito gostosa, muito fluida e muito leve também. O Tolkien escreveu esse livro pensando nos filhos dele, então é uma história de aventura, uma história voltada para o público infanto-juvenil. Apesar de ser uma história leve, a gente ainda vê aquela complexidade de construção de mundo que é tão característica do Tolkien aqui. Então aqui a gente acompanha o Bilbo Bolseiro, que é o tio do Frodo, mais conhecido por ser o grande protagonista do Senhor dos Anéis. E a aventura que vai ser contada é a vez que ele foi eleito o gatuno do grupo, num grupo de anãos, que foi buscar o seu ouro, que estava há muito tempo guardado pelo dragão Smaug. Eu acho que pra quem gosta de Senhor dos Anéis, esse livro aqui é incrível. Ele é incrível por si só, ele veio antes do Senhor dos Anéis, né? Mas pra quem gosta, que é mais famoso do Senhor dos Anéis e ainda não leu O Hobbit, eu aconselho muito, porque esse livro aqui é meio que... O livro que vem antes do Senhor dos Anéis é que a gente tem o Bilbo encontrando o anel, tendo aquele episódio lá das charadas com o Smeagol, então é bem interessante pra ter essa história de fundo pro Senhor dos Anéis. Gente, esse daqui é um livro incrível até pra dar de presente agora, né? No final do ano, todo mundo fica louco dando presente. Se tu tem, enfim, alguma criança na família, esse aqui é um ótimo presente. Não precisa ser criança, tá? A gente tá aqui, leu isso daqui, amou, enfim. Não precisa ser criança, não. É um dos meus livros preferidos. Pois é. Os próximos três livros da lista, então, os livros de número 9, 10 e 11, são os três volumes que formam o Senhor dos Anéis. Então a gente tem a Sociedade do Anel, né? Que é o primeiro, as duas torres e o retorno do rei. Eu sei que esses volumes aqui são volumes de um único livro, que é o Senhor dos Anéis, então seria, em teoria, um único livro. Mas, como não são livros, assim, tão fáceis de se ler, eu dediquei um espacinho da lista pra cada um deles. E a gente conseguiu ler esses três livros. Pra mim foi uma releitura, né? E essa saga durou desde junho até outubro de 2021. Não foi uma saga curta, não. Aqui a gente acompanha o Frodo, que é o sobrinho do Bilbo, que protagoniza o Hobbit. E, basicamente, esse pequeno hobbit do condado é encarregado de uma missão muito grandiosa, da qual depende, basicamente, o futuro da Terra-média. Essa é uma história épica, de alta fantasia. O Tolkien toma seu tempo construindo as atmosferas, os cenários, construindo esse mundo e explorando acontecimentos passados, explorando a mitologia que ele criou e as criaturas que habitam a Terra-média. E, assim, às vezes essas coisas podem tornar a leitura um pouco maçante. Eu sei que pra gente isso aconteceu em alguns momentos. E eu sei que acontece com muita gente, tanto que eu já vi bastante gente abandonando a leitura do Senhor dos Anéis por causa disso, porque acaba desanimando no meio da leitura, espera, assim, muita ação, muita fantasia. E aí, no fim, tu tem essas longas descrições de planícies e montanhas e florestas. Mas, apesar de tudo isso, o que eu tenho pra aconselhar é continue a leitura. Leia até o final, porque quando tu chegar no Retorno do Rei, teu coraçãozinho vai estar destroçado, vai ter sido uma experiência incrível, tu vai se ver completamente apaixonado por aqueles personagens e tu vai lembrar com carinho de todas as coisas que pareceram maçantes enquanto tu tava lendo. Tu vai lembrar dessas coisas e vai pensar, puxa, era tão simples quando eles estavam, sabe, viajando, enfim, sério. Eu acho incrível como as coisas de Senhor dos Anéis parecem ficar ainda mais especiais quando tu olha pra elas em retrospectiva e ainda mais depois de chegar no final. Aí sim que tu vai começar a lembrar de tudo que aconteceu até ali. Provavelmente vai ser uma leitura que vai levar ali alguns meses, como aconteceu com a gente. Então é como se tu tivesse vivido aquela aventura e agora estivesse lembrando de todos esses perrengues que tu passou e de todos os amigos que tu fez no caminho e dos inimigos que tu encontrou, dos perigos que tu teve que superar. Sem contar que essa obra tem, assim, uma das amizades mais perfeitas e ideais da literatura, que é o Frodo e o Sam. Então esses livros aqui são os números 9, 10 e 11 da lista, lidos também, muito recomendados também, principalmente se tu gosta de alta fantasia. E agora nós vamos para o número 12 da lista, o último livro e o livro que eu não consegui ler esse ano, que é Todos os Contos da Clarice Lispector. Eu já tinha comentado com vocês que eu não ia conseguir ler esse livro esse ano. Eu poderia ter tentado, mas eu não acho que isso seria justo, porque eu sei da importância da Clarice na nossa literatura e eu quero ler com calma e eu quero aproveitar essa leitura. Então eu decidi só passar ela para o ano que vem. E eu já tenho esse livro aqui desde 2016, eu acho, na estante e eu ainda não li ele. Eu acho que é o livro mais antigo que eu tenho na minha estante que eu ainda não li. Eu não sei porquê. Ano que vem resolveremos isso. E é isso, gente. No mês que vem vai sair um vídeo falando sobre os 12 livros que eu selecionei para ler em 2022, que eu vou me esforçar para conhecer, porque são obras que eu quero conhecer logo. Me contem se vocês já estão planejando as 12 leituras para 2022 de vocês, ou se vocês já têm alguns livros que vocês vão priorizar, enfim. Porque no final de cada ano eu sempre gosto de ver o que eu gostaria de ter conhecido nesse ano que eu não consegui. E é o que eu vou tentar conhecer no ano que vem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo. Tchau!